ao tentar entrar na penitreciária com drogas. Marcos Aurélio, que é um detalhe pra gente, direto de Campina. Marcos, é mais uma situação que a gente sempre tá trazendo isso, Marcos, de gente que tenta entrar no presídio com drogas, né? Bom dia, Marcos. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Tribuna Livre. Desse fato ocorreu, como você bem falou, na cidade de Cajazeiras, em que uma mulher de 26 anos tentou entrar com pelo menos 100 gramas de maconha no ânus, momento em que ia visitar um seu companheiro que está recluso no presídio daquela cidade. A farsa foi descoberta no momento em que ela passou por um aparelho de raio-x, onde foi detectado pelos policiais penais que algo errado estava no local indevido. ela foi levada ao banheiro e foi, sim, retirado essa quantidade de entorpecentes que falei pra vocês anteriormente. Ela foi levada à delegacia e agora vai responder pelo crime praticado e também ficar impedida de visitar o seu companheiro no presídio daquela cidade que fica no Alto Sertão Parano. Volto com você, Bruno Pereira. Obrigado, um grande abraço pra você. Dizer que o Hospital Universitário Lauro Vanderlei...